Olá aluno, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Jéssica e hoje nós faremos as correções das atividades. Vou iniciar aí pelo conteúdo de português e depois caligrafia, já pega o seu caderno de português e abram na última atividade que nós realizamos. Vamos lá? A atividade português foi passada para vocês sobre anedota. Vocês aprenderam que o anedota se trata de um relato geralmente breve, curto, com o objetivo de motivar o riso. E um exemplo que eu coloquei para vocês é a piada. Então, a anedota é um texto curto, ela é um texto narrativo muitas vezes, porque em algumas anedotas tem ali um diálogo entre os personagens e também ela tem sempre um tom humorístico, algo engraçado a se passar. Eu trouxe um exemplo aí dessa que está logo abaixo, que foi também no PDF para vocês, que é assim. Como termina o jogo de futebol entre patos? Qual seria a resposta, como vocês estão vendo? Empatado. Isso mesmo. Ai, ai. Então, a anedota sempre traz algo humorístico e é bem interessante. A questão número um era para vocês estarem pesquisando uma anedota e escrevendo em seu caderno de português. Então, vocês poderiam pesquisar na internet, vocês poderiam pesquisar em jornais, revistas e até mesmo nos livros, livros do ano passado ou que vocês tiverem. E aí, vocês iriam escrever a anedota no caderno. Eu trouxe aqui para vocês essa anedota. Como vocês podem ver, ela é uma anedota bem interessante. Eu vou fazer a leitura para vocês. Duas formigas japonesas se encontraram no meio da rua. Qual o seu nome? Fu. Fu o quê? Fu-mi-ga. E o seu? Ota. Ota o quê? Ota-fu-mi-ga. E aí, entenderam? Acredito que sim. Como vocês podem ver, essa anedota, ela se trata de um texto narrativo. Então, por que narrativo? Porque é o diálogo entre uma formiga e outra relatada na anedota. Então, você vê que tem um momento de fala de uma e tem um momento de fala da outra. Então, isso se trata também de um texto narrativo. E ela sempre tem o intuito de trazer algo engraçado, né? Agora, nós vamos lá para o nosso caderno de caligrafia. Eu só vou falar para vocês a importância de estar fazendo a caligrafia, estar cumprindo, né? Com essa atividade também, que é muito importante. Eu passei para vocês fazerem no caderno de caligrafia essa fábula, os viajantes e a ursa. Então, vocês fariam aí no caderno de caligrafia de vocês. É muito importante, aluno, você estar realizando essa atividade no caderno de caligrafia daquela forma que eu já havia ensinado para vocês, respeitando. Escrever no caderno de caligrafia não é a mesma coisa que escrever no seu caderno normal das atividades, porque a caligrafia você precisa respeitar as linhas, tem o momento, tem o certo onde você deve enquadrar todas as letras, né? Não é escrever de qualquer forma, tem que escrever respeitando a linha menor e a linha maior. Isso é bem interessante. Você necessita fazer a caligrafia para melhorar, né? O seu desempenho nas atividades, a sua letra e não só isso, a sua coordenação motora, a sua letra você vai ver que vai ficar de fácil entendimento, até mesmo para você quando for fazer a leitura. Então, é muito importante estar realizando a caligrafia, tá? Agora, nós vamos para a nossa correção de ciências. Pega o seu livro aí, vamos lá, já troca, pega o seu livro não, ô tia Jéssica, ó viagem, pega o seu caderno de ciências, nós não estamos com livro ainda, né? Pega o seu caderno de ciências, abram aí para mim, já na última atividade que eu passei para vocês, foi na aula de segunda-feira, né? Então, já pega aí, já pegou, espero que sim, lápis, borracha, tudo o que você vai precisar para fazer essa correção comigo. Vamos lá? Atividade de ciências, questão número 1, estava assim, de acordo com o que vimos na videoaula, o paladar é o sentido do corpo que nos permite sentir o gosto, que nos permite sentir o gosto dos alimentos, e aí vocês fariam aí a correspondência do gosto característico de cada um dos alimentos. Então, eu trabalhei com vocês na aula de ciências sobre os 5 sentidos, se lembram? E aí eu falei sobre cada um deles, eu falei sobre o paladar, sobre a audição, sobre o tato, sobre a visão e também sobre o olfato. Olfato. Expliquei para vocês o que cada um representa. E aqui nós vamos falar do paladar. Então, a gente vai ter que ligar cada alimento, né? Colocar aí corretamente. Limão. O limão, ele tem um gosto salgado, amargo, azedo ou doce? E aí, você sabe me dizer? Quem já chupou o limão aí, acha que ele é doce? Eu nunca achei. Acha que ele é amargo? Não seria amargo. E salgado? O limão, ele é azedo, muito azedo. Você já conseguiu chupar o limão sem fazer uma careta? Eu não consigo. Até no suco de limão, eu ainda dou um trem assim, porque é muito azedo, é muito ácido. Então, no momento que você chupa o limão ali, você já sente um desconforto, né? Eu sinto, não sei vocês. E o chocolate? E aí? Vocês gostam? Olha, tem o chocolate salgado, tem chocolate amargo, tem chocolate azedo ou tem chocolate doce? Qual que seria o gosto aí do chocolate no nosso paladar? Doce. Então, vocês colocarem dessa forma. Nós também temos aí o giló. O giló, ele seria salgado? Ele seria amargo? O que ele seria? E aí, você sabe me dizer? Ele seria amargo. Quem aí já comeu o giló? Eu já comi giló e eu acho ele extremamente amargo. E o queijo? O queijo, né, no nosso paladar, ele é salgado. Foi a única aí que sobrou. Então, vocês colocariam dessa forma. Olhe o de vocês aí no caderno, confere pra ver se tá tudo ok, pra ver se você acertou. E aí, a gente vai agora pra próxima questão. Questão número dois tá assim. Cite dois órgãos do corpo humano que permite que você enxergue e ouça um filme em uma sessão de cinema comum. Então, quais seriam aí esses dois? Qual dos sentidos vocês precisariam pra enxergar e também pra ouvir? Vamos ver? Para enxergar, seriam os olhos. Então, seriam a visão. Os olhos, nós vimos que a visão é um dos sentidos, né, do corpo, dos cinco sentidos. Então, vocês colocariam. Se você colocou olhos, ok, porque tá falando de cite dois órgãos do corpo. Então, no caso, é olhos, tá? E aí, para ouvir? O ouvido. É através do ouvido que a gente consegue ouvir tudo aquilo que está à nossa volta. Então, eu acredito que você deve ter acertado essa questão. Já marca aí no seu caderno. E agora, nós vamos para a próxima correção. A correção de hoje é de história e geografia. Então, pegue o seu material de história, porque a atividade foi passada no caderno de história. E faça essa correção junto comigo. Já pegou o seu caderno de história? E aí? Então, vamos lá, né? A atividade de história, ela foi bem interessante. Porque vocês fariam aí, juntamente com o seu responsável, com a sua família, alguém que conheça aí esses dados que vão ser de extrema importância. Eu trouxe para vocês aqui um exemplo, tá bom? Eu peguei um nome, peguei uma cidade, um dia. É tudo fictício, tá? Eu peguei e montei, só para vocês verem como é que vocês fariam. Então, vamos lá? Meu nome completo é... Então, aqui você colocaria o seu nome. Aqui eu coloquei Júlia Almeida Silva. Foi o nome que eu criei. Se eu acertei o nome de alguém, né? Foi pura coincidência. Nasci na cidade dele. Então, qual cidade que a Júlia nasceu? Eu coloquei aqui Goiânia, Goiás, tá? Ela nasceu no dia. Que dia aí que ela nasceu que eu coloquei para vocês? Ela nasceu no dia 2 do mês 3 de 2011. Então, dia 2 de março de 2011. E quantos anos a Júlia teria? A Júlia, a idade dela é 10 anos, tá? O nome do meu pai é... Então, aqui vocês colocaram o nome do seu pai. Aqui eu coloquei João Silva Gomes. O nome da minha mãe é... Paula Almeida Alves. Moro na rua, rua 5. E a questão número 9. Faça um desenho representando você. Então, aí vocês irão fazer aí para mim. Essa atividade, dessa aula, eu falei sobre documentos pessoais. Por isso que eu trouxe essa entrevista para vocês estarem aí fazendo o caderno. São seus dados, né? Então, isso é bem interessante. Quando eu falei na aula sobre documentos pessoais, eu expliquei sobre cada um deles. Eu trouxe falando da certidão de nascimento, da identidade, do título de eleitor, da carteira de trabalho, do CPF e até do título eleitoral. Muitos desses documentos, eu acredito que vocês ainda não têm. Mas alguns vocês têm. Certidão de nascimento, eu tenho certeza. Porque, como eu havia explicado na aula, esse é o primeiro documento que você adquire. Assim que você nasce, quando você é um bebê, é o primeiro documento que vocês precisam ter. E os documentos pessoais, eles servem como identificação de você como pessoa e uma sociedade. Então, é através dos documentos que o mundo sabe quem você é. Se você for parado em algum lugar, é através do seu documento que eles vão saber quem você é, de que se trata. Quando você quer comprar alguma coisa, que precisa de um cartão, alguma coisa, precisa consultar o seu nome. Então, consultando o seu nome através do seu documento, vai saber se você é uma pessoa que pagou suas contas, se você é uma pessoa que está devendo, e tudo isso conta, e tudo isso é através dos documentos pessoais. Então, acho que agora vocês compreenderam e a gente vai para a nossa próxima correção. A correção de agora é a correção de matemática. Então, vamos comigo. Troca o caderno, que agora já é outro caderno. Já pega aí no seu material outro caderno. Já separa, pega borracha, pega caderno, tudo o que vocês precisam para estar fazendo a correção. Espero que vocês tenham gostado também da aula essa semana. Qualquer dúvida que vocês forem tendo, pode mandar no WhatsApp. Às vezes eu respondo rápido, ou às vezes demora alguns dias, sim. Porque são muitos alunos e tem momentos que eu tenho acesso ao WhatsApp, nem todos os momentos eu estou ali com o WhatsApp da fama. Então, vai ter momentos que vocês podem ver que sempre quem está enviando as atividades, eu costumo mandar áudio parabenizando o aluno pelas atividades, dando os parabéns por defeito. Às vezes eu mando só uma mensagem, mas eu sempre estou tentando mandar algo. Se talvez eu não mandei para você ainda, é porque contém muitas mensagens, você pode estar um pouco mais abaixo. Mas sempre que eu estou vendo o aluno que está participando, eu estou mandando, tá? Então, vamos lá? Na atividade de matemática, a questão número 1 era para você observar a quantia que Sofia e Pedro têm e resolver as questões a seguir. Por que eu trouxe uma atividade sobre dinheiro, né? Porque na aula a gente falou sobre cédulas e moedas. Eu falei sobre o dinheiro ao redor do mundo e eu falei também sobre o nosso aqui, o nosso brasileiro. Expliquei para vocês sobre cada cédula, que cada cédula tem um animal no seu verso representando ela, que existem as moedas de 10 centavos, 25, 50 centavos e de 1 real. E tudo isso eu expliquei para vocês na aula. A letra A está aí. Quanto Sofia tem? Então, tem uma nota de 20 e uma nota de 5. 20 mais 5 é? 25, tá? Letra B. Quanto Pedro tem? Então, vocês aí colocariam também no material de vocês. Ele tem aí duas notas de 10. Como vocês fariam? 10 mais 10. 10 mais 10 é? 20. Então, Pedro tem 20 reais e Sofia tem 25 reais. Letra C. Quem tem mais? Pedro tem 20, apesar de ter duas notas. Sofia também tem duas notas, mas ela tem 25. Qual o número? 20 ou 25 é maior? Qual vem depois? O 25? Então, Sofia tem mais. Letra D. Quanto Sofia tem a mais? Quanto seria? Aí, para você descobrir, vocês fariam um cálculo de subtração, porque seria 20 menos 25. Então, assim vocês descobririam como seria, né? Então, dá para tirar 5 de 0? Se eu tenho 0, eu consigo tirar 5 daqui? Não. Então, o que eu faria? Eu pegaria emprestado com o vizinho. Se eu pegar emprestado com o vizinho, eu não vou ser mais o 0. Eu vou ser o 10. Então, eu falo para vocês, dá para tirar 5 de 10? Sim. Se eu tenho 10 e tiro 5, eu vou ficar com 5. Então, eu colocaria o 5 abaixo. E quanto seria 2 menos 2? Se eu tenho 2 e tiro 2, ficaria 0. Então, a resposta seria 5. Então, 20, 20 menos 25, daria um total de 5 reais. E assim, vocês descobririam aí que essa é a resposta. Tá bom? Essa foi a nossa correção de matemática. Nossa correção das atividades. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem mandar no WhatsApp da fama. sugestões também. E entre outras, dúvidas, o que vocês tiverem. Estamos aqui para ajudar vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima aula. Tchau.